Eu sei que foi o nosso fim, e já não sente mais nada por mim E também sei que você vai sair, pra beber, pra dançar com as amigas e se divertir E provavelmente alguém vai chegar junto, com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos, é nessa hora a parte que eu sumo Só te faço um pedido, a cidade é pequena e cê sabe que aqui eu sou cheio de amigos Só não beija fulano, e nem beija ciclano, pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem, de preferência não beija ninguém Só não beija fulano, e nem beija ciclano, pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem, de preferência não beija ninguém E provavelmente alguém vai chegar junto, com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos, e nessa hora é a parte que eu sumo Só te faço um pedido, a cidade é pequena e cê sabe que aqui eu sou cheio de amigos Só não beija fulano, e nem beija ciclano, pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem, de preferência não beija ninguém Só não beija fulano, e nem beija ciclano, pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem, até eu ficar bem Até eu ficar bem, de preferência não beija ninguém Até eu ficar bem, até eu ficar bem De preferência não beija ninguém Até eu ficar bem, até eu ficar bem Obrigado.